Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai fazer um joguinho de tipo shuttle né, joguinho tipo de nave e vamos utilizar o display 8x8 para isso né, eu deixei a montagem pronta né, o Arduino mais o display e alguns botões, a gente vai incluir aqui a nossa biblioteca ledcontrol.h, vou criar um objeto aqui chamado MT né, como a gente fez no tutorialzinho passado, vou utilizar os mesmos pinos A5, A4, A3, vai ser só um display, aqui embaixo a gente vai criar constantes né, para o padrão a gente utiliza letras maiúsculas, primeiro vai ser o display, vai ser zero, o alto-falante, nosso speaker, vai ser o pino 7, o botão de esquerda vai ser zero, a direita vai ser o 1 e o shot vai ser o nosso tiro, vou colocar aqui com o botão 2, tá aqui na montagem né, left pino zero, right pino 1, o tiro e o speaker ali no pino 7, aqui o nosso display eu vou colocar o A5, A4 e o A3, joia joia, bem simples né, bom, aqui embaixo vou colocar mais duas variáveis e vai ser o estágio em que o jogo está e as vidas, também duas de tipo boleano, vai ser a direção que os inimigos vão estar indo e se a gente atirou, ok, vamos inicializar aqui o nosso display, mt.shutdown, ele está desligado né, vou colocar como falso, primeiro parâmetro ali é o nosso display, embaixo vai ser o brilho, set intensity, colocar aqui como set, joia joia, a gente também vai estar citando os pinos do Arduino, como input pull up, né, utilizando o pin mode, vamos aqui para o nosso loop principal e aqui a gente vai estar fazendo um teste né, vamos acender um LED para ver se está tudo certo, é bom o pessoal em casa sempre fazer um testezinho né, para saber se não tem nada errado daqui para trás, para a gente poder prosseguir, ok, vou colocar na linha 0, na coluna 0, colar o código aqui, o pessoal só testar com Arduino em casa, já joia, acendeu o nosso LED ali, nosso primeiro LED na posição X0, Y0, agora a gente vai colocar um no último né, na posição 7, 7, é um display de 8 por 8, como 0 também conta, então a última posição ali é 7, 7, já joia, acendeu aqui, bom, agora a gente tem um controle do nosso display, está tudo funcionando, vamos continuar aí, a gente vai fazer o primeiro desenho que vai ser o da nossa nave né, vou chamar aqui de tanque, e antes daqui eu vou criar uma estrutura, para colocar as variáveis dos nossos objetos, ok, vão ser de tipo inteiro, um programador bem pequeno, então vai ter a posição X, a posição Y e se ele foi atingido ou não né, vou chamar aqui de hit, hit test, ok, primeiro objeto vai ser a nossa nave, ela vai ter todos esses atributos aqui, vamos continuar, vão ser só 4 LED que vão acender né, eu vou utilizar aqui o 7 LED, o display, a posição X da nossa nave, e a posição Y eu vou colocar direto o número 7, que é o último LED lá embaixo, ok, o número 1 dizendo que ele está aceso, vou chamar a função aqui, tanque, que é o nosso objeto, e vamos fazer um teste, belezinha, como a posição é 0, 7, ele vai acender ali no cantinho, vou colocar mais um, para cima né, na posição 6, belezinha, a gente pode ir desenhando assim, beleza, agora eu vou colar o resto do personagem, mais um, na posição 7, e mais um, na posição 7, um pouco mais à esquerda né, X mais 2, belezinha, está aí a nossa navezinha, é isso aí, agora a gente vai controlar ela né, para a esquerda e para a direita, como se fosse o Space Invaders, e aqui a função control, ela só vai verificar se o botão R ou o botão L foi pressionado né, caso seja, o X vai estar ganhando, ou vai estar perdendo, vou chamar aqui a função de controle, dentro do nosso looping, vamos estar apagando, depois que o desenho for movimentado né, é uma atualização, e eu vou colocar um delay aqui de 400 milissegundos para teste, ok, essa velocidade aí do nosso jogo, joia, joia, vamos testar, belezinha, está indo para a direita, está indo para a esquerda, joia, joia, agora a gente vai fazer o tiro, é bem simples, se eu pressionar o T, o nosso atirou, vai passar a ser verdadeiro né, ou seja, você atirou, vou colocar aqui, o nosso objeto, chamar ele de tiro, ele vai ter os mesmos atributos, ok, e aqui tem várias, etapas né, primeiro vou verificar, se o nosso tiro, essa posição Y dele, está acima de zero, está lá para baixo, então se isso aconteceu, ele vai subir, sempre que o tiro estiver para baixo, ele vai subir, aqui embaixo, vou verificar, se eu atirei, se atirou for verdadeiro, e se a posição Y, o nosso tiro estiver lá para cima, eu vou enviar ele, para o mesmo lugar, onde está a nossa nave, então, tiro Y vai ser igual a nave Y, e o tiro X, mesma coisa, igual a nave X, só que como a nave tem três, tem três LEDs, eu vou colocar um do meio, para ficar centralizado, então vai ser a posição X, mais um, ok, vai aparecer no meio, aqui tem mais uma condição né, que caso o nosso tiro, foi lá para cima, ele está, acima ali do zero, a gente vai passar o atirou, para falso, para poder a pessoa atirar outra vez, vamos estar pintando aí, o nosso objeto né, apenas um LED, então vamos acender ele, na posição tiro ponto X, e na posição tiro ponto Y, número 1, vendo que ele está aceso, e vamos fazer um teste, só que vai ter um probleminha aqui ó, ele está acendendo lá em cima né, porque isso, eu estou pedindo para ele voltar, para a posição Y, mas a posição Y da nave, ela é zero né, eu não dei um valor para ela, então o nosso tiro vai aparecer lá no zero, para corrigir isso, eu coloco aqui no setup, que a posição Y da nave, é igual a 6, dessa forma o tiro vai aparecer lá embaixo, vamos testar, aparecendo lá embaixo, ele vai subir né, ele é maior que zero, então ele tem que subir, é isso aí ó, está funcionando o nosso tiro, belezinha, bom, agora a gente vai criar os nossos inimigos, vão ser vários né, vou fazer 3 linhas de inimigos, e vão ser 19 itens, todos eles vão ter X, Y e o Hit, para saber se eles foram abatidos né, antes de mostrar eles, vou chamar uma função de reset, vou criar ela aqui embaixo, e ela vai estar posicionando os nossos inimigos, do jeito que a gente quiser aí, né, quando começar o jogo, quando você perder, etc, também vou posicionar, os tiros escondidos, né, se reiniciou, vai sumir tudo, então o tiro ponto Y, igual a menos 10, ele não vai aparecer, criar dois laços fortes, aqui, o I vai estar controlando as linhas, né, vão ser 3 linhas, e o J vai estar controlando as colunas, vão ser 19 colunas aí, ok, aqui embaixo a gente chama os nossos objetos, e vai ser o seguinte, eu vou posicionar a posição X dos nossos inimigos, como a posição do J, né, vai estar contando até 19, a mesma coisa para a posição Y, ele vai estar recebendo o valor de I, ok, são as colunas, embaixo, eu vou passar todos os objetos, o hit deles, como falso, seja 0, tanto faz falso, 0, porque eles não foram abatidos ainda, ok, aqui embaixo, eu vou posicionar a nave, no meio da tela, toda vez que o reset for chamado, verazinha, já está funcionando, o reset já colocou a nave no meio, agora a gente vai estar, criando nossos objetos, né, nossos inimigos, a gente só declarou, agora a gente vai exibir, dois laços fortes também, 3 e 19, aqui embaixo a gente vai exibir, os nossos LEDs, display, inimigo.x, e inimigo.y, se eles não forem abatidos, eles vão exibir, vai ser o número 1, então eu vou colocar em exclamação, para inverter, bom, vai acender tudo, é uma função dos inimigos aqui, tem que estar em cima do delay, senão eles não vão aparecer, e vamos fazer um teste, bacana, acendeu todos os objetos aí, ok, são três linhas, já é joia, agora a gente vai criar, algumas formas aqui, para poder, não ficar desse jeito, ficar mais agradável aí, então, ao invés de ser todos acesos, eu vou colocar só os números par, como acesos, ok, então vamos testar, é joia, uma coluna sim, a outra não, bom, agora eu vou fazer com que apareçam, as linhas do meio, intercalada, para isso eu vou colocar, se o i for igual a 1, ou seja, a linha do meio, eu vou mostrar, se o j for ímpar, as duas de mais, a de cima e a de baixo, eu vou mostrar, se o j, dividido por 2, for par, ok, então vamos testar, para ver, já é joia, funcionou, beleza, também vou colocar, mais algumas coisas aqui, se caso, a nossa direção, nossa direita, for verdadeira, os inimigos, vão andar para a direita, né, a posição x, dele vai estar indo para frente, vai estar ganhando, x mais mais, caso não, não está indo para a direita, está indo para a esquerda, né, então x vai ser menos menos, beleza, funcionando aí, estão se movimentando, mas vai acabar uma hora, né, então eu preciso, reposicionar eles novamente, depois que acabar, vou fazer aqui embaixo, se a posição x, dos nossos inimigos, for maior que 12, elas vão passar a ser menos 4, então, passou para frente, eles voltam para trás, e vou fazer o mesmo, para o oposto, né, se elas voltaram em menos 4, elas vão aparecer ali no 12, ok, dessa forma, sempre vai ter objetos passando ali na nossa tela, se a gente não matar, né, fazendo o teste, para ver, já é, já é, estão passando, acaba, eles continuam passando, é isso aí, a gente vai atirar, mais para frente, a gente vai fazer as colisões, vamos colocar som, e fazer um menuzinho para o nosso jogo, espero que o pessoal tenha gostado aí, até a próxima galera, e continuar aí o nosso projeto, valeu! Tchau! Tchau!